Ah, 00 da rua 100, filha da puta Esse é o coiote dos fuxos, tá? Me procura noite e dia, sabendo que eu tô no COI Clonando, espancando forte, clonando, espancando forte Clonando, espancando forte, tu sabe que é os bigode Clonando, espancando forte, clonando, espancando forte Clonando, espancando forte, tu sabe que é os bigode Me procura noite e dia, sabendo que eu tô no COI Clonando, espantando forte, clonando, espantando forte 200 mandem no elástico, 50 mandem no placo Elas querem foder comigo, só Raul Estelho nadaram Sai, foda, foda comigo, só Raul Estelho nadaram Sai, foda, foda comigo, só Raul Estelho nadaram 71, tá na casa, a partilha especialista Elas querem foda comigo, só Raul Estelho nadaram 0, 0 da rua 6, filha da puta De ponta a ponta na favela é ele É o TJ Gomes, original tá Me procura noite e dia, sabendo que eu tô no boy Me procura noite e dia, sabendo que eu tô no boy Clonando, espantando forte, clonando, espantando forte Clonando, espantando forte, tu sabe que é os bigote Clonando, espantando forte, clonando, espantando forte Tu sabe que é os bigote Me procura noite e dia, sabendo que eu tô no boy Clonando, espantando forte, clonando, espantando forte 200 mandem no elástico, 50 mandem no placo Elas querem foda comigo, só Raul Estelho nadaram 101, tá na casa, a partilha especialista Elas querem foda comigo, só Raul Estelho nadaram De ponta a ponta na favela é ele De ponta a ponta na favela é ele E aí Obrigado.